E essa é mais uma que tá na voz de um vaqueiro, meu vovô Puxa meu guardinho, olha a pisadinha do radeiro aí menino Falou pro namorado não precise me deixar, eu já chamei o Uber pra vir me buscar Coitado, exudido e nem sequer desconfiou, pra mentir essa rapada que a safada inventou Falou pro namorado não precise me deixar, eu já chamei o Uber pra vir me buscar Coitado, exudido e nem sequer desconfiou, pra mentir essa rapada que a safada inventou Mas ele vem sonhando, porque ela apronta no meio da viagem, ele tá levando a ponta Saiu no carro frente, pode tocar o berrão, o boi pensa que é o Uber, mas é o carro da mão Saiu no carro frente, pode tocar o berrão, o boi pensa que é o Uber, mas é o carro da mão Saiu no carro frente, pode tocar o berrão, o boi pensa que é o Uber, mas é o carro da mão Saiu no carro frente, pode tocar o berrão, o boi pensa que é o Uber, mas é o carro da mão Falou pro namorado não precise me deixar, eu já chamei o Uber pra vir me buscar Coitado, exudido e nem sequer desconfiou, pra mentir essa rapada que a safada inventou Falou pro namorado não precise me deixar, eu já chamei o Uber pra vir me buscar Coitado, exudido e nem sequer desconfiou, pra mentir essa rapada que a safada inventou Mas ele vem sonhando, porque ela apronta no meio da viagem, ele tá levando a ponta Saiu no carro frente, pode tocar o berrão, o boi pensa que é o Uber, mas é o carro da mão Saiu no carro frente, pode tocar o berrão, o boi pensa que é o Uber, mas é o carro da mão Saiu no carro preto e pode tocar o berrante O boi pensa que é o bem, mas é o carro do amante Saiu no carro preto e pode tocar o berrante O boi pensa que é o bem, mas é o carro do amante Isso é a pisadeira do vaqueiro, o pipoco da vaqueira O braço é forte e a munheca é de ar A queridinha da mamãe, a princesinha do papai E esse sim é moral E na balada ela bebe, na balada ela beija mistura É de leite com cerveja, e na balada ela beija mistura É de leite com cerveja e vai ficando piratinha, dinha, 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 dinha Se liga no jeito da patricinha Vai ficando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga no jeito da patricinha Queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa as coisas eu sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa as coisas eu sabe aonde vai O som dos paredores Se liga no jeito da padresinha A queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa só de eu sabe aonde vai Quando sai de casa só de eu sabe aonde vai Quando sai de casa só de eu sabe aonde vai Bora meu parceiro Luciano do Paredão Meu parceiro Cleuson do Paredão Tá mais nóis juntos e vem chorar Tem um do outro, pá Bora meu parceiro Adilson das Sacolas Tá mais velho chorar Olhando vai e vem, tu vem e vai Todo mundo tá dançando no paredão do papai Tu vai e vem, tu vem e vai E curtindo a pisadinha, bebendo e querendo mais Olhando vai e vem, tu vem e vai E todo mundo tá dançando no paredão do papai Tu vai e vem, tu vem e vai E curtindo a pisadinha, bebendo e querendo mais Essa é a pisadinha do radeiro, menino Respeita, papai Olha, chegou o fim de semana, é muito descanteio E todo mundo tá dançando o faridão do vaqueiro Chegou o fim de semana, é muita sacanagem Corroca, chão sem mole, eu erro na minha bagagem Olha, não vai, vem, tu vem, vai E todo mundo tá dançando o faridão do papai Tu vai, vem, tu vem, vai Estou sentindo a pisadinha, bebendo e querendo mais Olha, não vai, vem, tu vem, vai E todo mundo tá dançando o faridão do papai Tu vai, vem, tu vem, vai Estou sentindo a pisadinha, bebendo e querendo mais Bora, meu parceiro, clima é só um CD, gravando tudo ao vivo E esse sim, é mole Olha, chegou o fim de semana, olha que é muito descanteio E todo mundo tá dançando o faridão do vaqueiro Chegou o fim de semana, é muita sacanagem Corroca, chão sem mole, eu erro na minha bagagem Olha, não vai, vem, tu vem, vai E todo mundo tá dançando o faridão do papai Tu vai, vem, tu vem, vai Estou sentindo a pisadinha, bebendo e querendo mais Olha, não vai, vem, tu vem, vai E todo mundo tá dançando o faridão do papai Tu vai, vem, tu vem, vai Estou sentindo a pisadinha, bebendo e querendo mais Se é sucesso, vem pro Raqueiro Ra... Os litros de uís que eu tô levando é de cachorro, desce igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um de mantelo, meu paredão na picha hoje é a farra do Raqueiro Os litros de uís que eu tô levando é de cachorro, desce igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um de mantelo, meu paredão na picha hoje é a farra do Raqueiro Bota bebida pro Raqueiro e que o Raqueiro quer beber, quer beber Que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr E o sertaneiro puxa o fóreo que o raqueiro quer nação Até o dia clara, bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber, quer beber, quer beber E o sertaneiro puxa o fóreo que o raqueiro quer nação Até o dia clara O som dos paredões Puxa meu Claudinho Olha que eu sei que eu derro isso que eu tô levando É de caixão, desce igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na picha hoje é a pão do raqueiro Os litros de uísque eu tô levando É de caixão, desce igual cajueira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na picha hoje é a pão Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr Ramponeiro pro João Paulo e que o raqueiro quer dançar Até o dia Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr Ramponeiro pro João Paulo e que o raqueiro quer dançar Até o dia gloriar E essa é mais uma que tá na voz de um vaqueiro O negrudo Eita, boa rosa Ramponeiro pro raqueiro Ramponeiro pro raqueiro Eu passei mais de quatro anos, não deixei O sonho de mamãe me formar em direito Papai apontou todas as fichas em mim Mas em todas as próprias, não é bom zero sim Eu passei mais de quatro anos, não deixei O sonho de mamãe me formar em direito Papai apontou todas as fichas em mim Mas em todas as próprias, não é bom zero sim E eles do Brasil pensavam que eu tava estudando Eu tava americano, a noite barriando Papai apontou todas as fichas em mim E eles do Brasil pensavam que eu tava estudando Eu tava americano, a noite barriando Olha mamãe, papai pode ficar com raiva Choquei a faculdade de formei na parroia Mamãe papai pode ficar com raiva Choquei a faculdade de formei na parroia Mamãe papai pode ficar com raiva Porque a faculdade me pôdei na pátria Agora meu parceiro, com a versão CD Trazando tudo ao vivo, velho E isso sim, é moral Agora meu pai, parceiro do Raimundo Vem lá e pô Puxa meu galdi E eu diga assim Eu passei mais de quatro anos O sonho de mamãe me formar em direito E papai apostou todas as fichas em mim Mas em todas as fronteiras vão zerozinho Eu passei mais de quatro anos O sonho de mamãe me formar em direito Papai apostou todas as fichas em mim Mas em todas as fronteiras vão zerozinho E eles no Brasil pensavam que eu tava estudando Já que eu tava americana Já que eu tava rindo E eles no Brasil pensavam que eu tava estudando Já que eu tava americana A noite tem parreia, olha mamãe, papai pode ficar com raiva Porque a vaculdade me formei na pá Olha mamãe, papai pode ficar com raiva Porque a vaculdade me formei na pá Se é sucesso, vem pro repertório de Raqueiro, meu budo Olha meu parceiro, Deus e Marta, mas nós juntos, deixa eu lá A galerinha dos vieiras, essa é teu papai O som dos palitões Sextou, planejei todo o roteiro A galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As mina de pequeno e roque, tentação Fazendo meu champanhar na vaga do verão Sextou, planejei todo o roteiro A galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As mina de pequeno e roque, tentação Fazendo meu champanhar na vaga do verão A galera hoje tá bebando sato É só ressaca no domingo Eu tô furado pra correr na vaquejada Oh, oh, oh É sexta-feira Sem vaquejada A misé que eu só vou domingo De jato e com a mulherada Eu tô em casa É verão Tô brinzando de pega-pega Na piscina pra paixão É sexta-feira Sem vaquejada A misé que eu só vou domingo De jato e com a mulherada Eu tô em casa É verão Tô brigando de pega-pega Na piscina Pra paixão Se é sucesso A gente toca Sextou Planejei todo o roteiro A galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As mina de pequeno e roque, tentação Fazendo meu champanhar na vaga do verão Sextou Planejei todo o roteiro A galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As mina de pequeno e roque, tentação Fazendo meu champanhar na vaga do verão A galera hoje tá bebando sabe É só ressaca No domingo eu tô furado pra correr na vaquejada Oh Oh É sexta-feira Sem vaquejada A misé que eu só vou domingo De jato e com a mulherada Eu tô em casa É verão Tô brincando de pega-pega Da piscina pra paixão É sexta-feira Sem vaquejada Avisa que eu só vou domingo De jato e com a mulherada Eu tô em casa É verão Tô brincando de pega-pega Na piscina da paixão Uh Vai Música do meu parceiro Foi uma vida inteira Por um casal mais lindo Agora tudo foi embora Agora tudo foi embora Esse foi o nosso destino Eu sei que errei Eu sei que eu troquei você por outra Agora estou pedindo perdão Agora estou pedindo perdão Mas confesso que peguei a cara Não vou aguentar mais nada Eu sei que eu troquei você por outra Vai ser um grande desafio Vai se acertar minha desculpa Amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Isso é a pisadinha do vaqueiro, menino O som dos paredes O pipoco das vaqueiras Olha foi uma vida inteira Por um casal mais lindo Agora tudo foi embora Esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira Por um casal mais lindo Agora tudo foi embora Esse foi o nosso destino Eu sei que eu troquei você por outra Agora estou pedindo perdão Mas confesso que peguei a cara Não vou aguentar mais nada E ver com você aqui Vai ser um grande desafio Vai se acertar minha desculpa Amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Porque me deixou E esse sim é para o meu parceiro Luciano do Paridão Olha a pisadinha do Raqueiro Nego Doi O som dos parênteses Olha com essa vaqueira Até a manta leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Olha com essa vaqueira Até a manta leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso estou num bar Vou me embriagar E ver até cair Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo namorada e eu Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo namorada e eu E esse sim é para o meu parceiro Luciano do Paridão Olha com essa vaqueira Até a manta leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Com essa vaqueira Com essa vaqueira Até a manta leva chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso estou num bar Vou me embriagar E ver até cair Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo namorada e eu Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando A Patrícia me falou Que é o filho do fazendeiro Queria já com ela E ela que foi o vaqueira A Patrícia me falou Que é o filho do fazendeiro Queria já com ela E ela que foi o vaqueira Ela quis e foi show Ela quis e foi show Pra curtir com um raqueiro E dois ou pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor Pode vir um raqueiro atualizado O raqueiro não tá sozinho Tu quer fazer amor Pode vir um raqueiro atualizado O raqueiro não tá sozinho Mas um raqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminhão Só pro seu caminhão Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo um raqueiro E dois ou pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo birinite E dois ou pra fazer amor E esse sim é moral A Patrícia me falou Que é o filho do fazendeiro Queria já com ela E ela que foi o raqueiro Ela quis e foi show 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 Pra curtir com um raqueiro E dois ou pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo birinite E dois ou pra fazer amor Tu quer fazer amor Pode vir um raqueiro atualizado O raqueiro não tá sozinho Tu quer fazer amor Pode vir um raqueiro atualizado O raqueiro não tá sozinho Mas um raqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminhão Só pro seu caminhão O raqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminhão Só pro seu caminhão Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo um raqueiro E dois ou pra fazer amor Ela quis e foi show, e foi show Bebendo beer e night dois é pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show Pra contigo um raqueiro e dois é pra fazer amor Ela quis e foi show, e foi show Bebendo beer e night dois é pra fazer amor Se é sucesso vem pro repertório do raqueiro, pá A galera dos Vieira, tá mais nóis junto e vem jurar Bora meu parceiro, a gente junta essa gola Olha a pisadinha no raqueiro, o nego dois É mais um sucesso que tá na voz de bater Mas ela pensou que ia me enganar E com carinha de santa recatada do lar Mas se tu mal comigo não rolou Na escola que ela veio, fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te matar E amanheceu, pode ir embora E já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Puxa meu larinho O homem da sanfona de cara Mas ela pensou que ia me enganar E com carinha de santa recatada do lar Mas se tu mal comigo não rolou Na escola que ela veio, fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te matar E amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Te der saudade, eu ligo pra ti Repertório novo, pá Reversão, cd, gravando tudo ao rio E esse sim, é bom Nós vamos pra meu parceiro, Cleudo do Paredão Luciano do Paredão, derruba o homem Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá de triste, tá de burro, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Olha aqui se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Me pese, mãos atadas, tô Porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar Adoração, não, quem dá Vai também me cuidar Que eu tô bebendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô te chamando Feitando teu nome, mas eu tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar Bebê pra curar E esse sim é moral Olha aqui todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá de triste, tá de burro, o coração não sente Então me diz porque eu tô aqui no bar Se eu tô chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Me pese, mãos atadas, tô Porque eu vou embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar Adoração, não, quem dá Vai também me cuidar Que eu tô bebendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô te chamando Feitando teu nome Santa, 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 a gente dota Santa, 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 Santa Eu era um vaqueiro, fui criado no sertão Fiz um ensino médio pra ter uma profissão Mas eu me preparei e passei no vestibular Agora eu tô podendo com o dinheiro pra gastar Eu era um vaqueiro, fui criado no sertão Fiz um ensino médio pra ter uma profissão Mas eu me preparei e passei no vestibular Agora eu tô podendo com o dinheiro pra gastar Eu concluí a faculdade e agora sou o engenheiro E já tão me chamando de raqueiro, fazendeiro Comprei calado caro pra fazer o desmatê-lo E vem pra cá, novinha, pro meu área desmatê-lo E vem, novinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do área, sou rico, sou engenheiro Vem, novinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do área, sou rico, sou engenheiro E vem, novinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do área, sou rico, sou engenheiro E vem, novinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do área, sou rico, sou engenheiro Música minha, véi E o nome da canção é Raqueiro Engenheiro Eu era um raqueiro e foi criado no sertão Fiz um ensino médio pra ter uma profissão Mas eu me preparei pra ter um vestibular Agora eu tô fodendo com dinheiro pra gastar Eu era um raqueiro e foi criado no sertão Fiz um ensino médio pra ter uma profissão Mas eu me preparei pra ter um vestibular Agora eu tô fodendo com dinheiro pra gastar Eu concluí a faculdade, agora sou um engenheiro E já tão me chamando de raqueiro, fazendeiro Comprei cavalo caro pra fazer o desmantelo E vem pra cá menina, vou ser o ar aves montelo E vem, Norrinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do ar, sou rico, sou engenheiro E vem, Norrinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do ar, sou rico, sou engenheiro Eu disse, disse, vem, Norrinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do ar, sou rico, sou engenheiro E vem, Norrinha, rola aqui no raqueiro Sou o dono do ar, sou rico, sou engenheiro Vai gravando aí, meu parceiro Lembra, é só o CD, gravando tudo ao rio E esse sim, é moral Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou tentar, só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou tentar, só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou tentar, só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou tentar, só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou tentar, só o amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou tentar, só o amor, é, 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 é amor Cheguei em casa da cheirosa Minha camada e camisola Quem comanda é você, é, 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri